Diante da morte ainda não esclarecida de um brasileiro em Sydney, na Austrália, durante a operação policial, o governo brasileiro manifestou as condolências à família e reafirmou confiança no rigor das investigações australianas. Segundo a nota, o Consulado Geral do Brasil em Sydney e a Embaixada do Brasil em Camberra foram instruídos a prestar solidariedade e apoio à família da vítima.